Salve, rapaziada! Tudo beleza? Tudo bacana? Pedro do Papacapim na área. Rapaziada, é o seguinte, eu vou lançar um quadro top aqui no nosso canal, Pedro do Papacapim. Espero que vocês gostem. É o seguinte, vocês estão vendo esse garotinho aqui, ó? Alguém lembra desse garoto aqui? Vem pra cá. Olha o nome. É, rapaziada. Acabou de sair de muda. Faz algum tempinho que tá sumido. Não estamos fazendo o vídeo dele faz um bom tempo. Esse garotinho aqui, ó, é o famoso Lampião. Tem vários vídeos aqui no nosso canal, Pedro do Papacapim. E é o seguinte, a gente vai lançar um quadro top. Espero que vocês gostem. E vocês, deixem no comentário aqui a opinião de vocês. Pode passar algumas dicas também pra tá me ajudando, beleza? É o seguinte, a gente vai tá fazendo alguns vídeos desse garotinho aqui, tipo... Ele tá frio agora e vou estar fazendo um vídeo A Evolução do Garoto. A partir de hoje, a partir de amanhã, né? Hoje, a gente só vai fazer um videozinho e ele vai voltar pra o prego dele. Mas a partir de amanhã, a gente vai começar a mexer com ele. Começar a apresentar a fêmea daqui uns dias. Mas a gente vai começar a passear com ele. Colocar mais um matinho na gaiola. Colocar um sisal. Estimular a ele ficar fogoso. E logo mais a gente começa a mexer com a fêmea. Mas a gente vai fazer esse quadro assim, ó. De agora, ele frio e mostrando a evolução até ele ficar fogoso, cantando muito, tirando onda. Esse passarinho é muito top. É um passarinho que é bom de mexer. Então, eu vou tá trabalhando com ele. E vocês vão me acompanhar. Espero que vocês me acompanhem mesmo. Porque eu peço que vocês deixem no comentário. Pedro, ele tá evoluindo. Pedro, ele já tá cantando bastante. Todos os vídeos que a gente lançar do garotinho aqui no nosso canal. Pedro do Papacapim no YouTube. Me segue lá também no Instagram. Que a gente vai tá mostrando ele também lá no Instagram. Não perde tempo. E já me segue lá. Arroba Pedro do Papacapim. Ó o garotinho aí, ó. Tá lindaço, viu rapaziada? Saiu de mundo agora. Mal tá cantando, né rapaziada? Eu já ouvi ele cantando esses dias. Mas muito frio. Cantando carretilha. Gelado. Faz um bom tempo que viu fêmea. Tava, tipo, esses dias aí tava com o rabo bem curtinho. Já engualou. Tá bem bonito. Tá com um penache bonito. Já dá pra gente começar a dar uns passeiozinhos com ele. E daqui um tempo a gente começa já a mostrar a feminha. E começar a estimular o garoto ficar quente. E a gente vai fazer cada vídeo bacana. Com esse garotinho cantando bastante. Então espero que vocês me acompanhem. Vídeozinho curto. Só alertando vocês. E eu preciso de vocês nessa pra tá me ajudando a foguear esse garoto aqui. E não esquece de deixar o like nesse vídeo. Compartilhar com os amigos. Caso você não seja inscrito nesse canal. Se inscreve. E vem fazer parte da família Pedro do Papacapim. Não esquece. Tem que deixar a opinião de vocês no comentário. Todos os vídeos que a gente vai estar mostrando do garotinho. Esse aqui é o famoso Lampião. Quem lembra dele? Deixa aqui nos comentários. Cuida! Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Papacapim Lava Jato. Pia Pia, querosene e lapada. Dicas de manejo de Papacapim e coleiro. Se inscreva no canal e deixe seu like. Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Em Recife, Pernambuco.